Prepare-se para mergulhar no sombrio mundo de Overlord. Vamos revelar curiosidade surpreendente sobre os personagens mais poderosos e enigmáticos dessa série que você ama. Vamos lá! Mas é claro, este vídeo contém alguns spoilers. Então se você ainda está acompanhando Overlord, sugerimos que deixe esse vídeo para depois de ter finalizado o anime. Quem avisa, amigo é! Sabia que Aes, o soberano de Nazarick, foi originalmente pensado para ser um dos três heróis na webnovel? Mas essa ideia foi descartada. Agora ele reina supremo, e ainda esconde outro segredo, como Momon o herói das trevas. Sua armadura preta e habilidades lendárias fazem Evilei pensar que ele pode ser um God King. Entre os guardiões, Mar é o quarto mais forte, destruindo tudo ao seu redor com ataques devastadores. Somente Chautier, Albedo, Rubedo e Aes poderiam vencê-la em combate. Falando em Albedo, você sabia que embora ela só use uma roupa, seu guarda-roupa íntimo é vasto? E mais, ela guarda ressentimentos contra seus criadores, exceto por um, o próprio Aes. Chautier, com seu jeito formal e estilo de fala de geisha, esconde uma personalidade feroz por trás de sua aparência refinada. O nome verdadeiro de Evil Eye é Kennofaziz Inver, uma informação que surpreende até os fãs mais dedicados de Overlord. E a princesa Renner? Conhecida por sua bondade e sabedoria, ela esconde um lado sádico e um amor doentio e obsessivo por seu guarda-costas, Kling. Secretamente, Renner já está do lado de Aes, planejando trair seu reino para ganhar um lugar em Nazarick. Esses segredos mostram que em Nazarick, nada é o que parece. Curtiu as curiosidades? Deixe seu like e se inscreva para mais mistérios do mundo de Overlord.